Abertura 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 Okay hello YouTube, Kakarot Fusion here for some brand new videos! Super Smash Bros. Brawl, Let's Play Just For Fun Part 1! Well, Playing Just For Fun. Oh, I've forgotten the title! I'll remember for part 2. Aqui eu vou fazer qualquer coisa, quando. Pode ser Wi-Fi, group things ou solo. Aqui eu vou fazer um evento. Eu vou fazer esse jogo, em Mario. Eu sei que eu tenho feito isso no Hard, mas eu ainda não tomei esse jogo. Mas você sabe o que? Para o desafio, só para o fun, eu vou fazer isso no Hard anyway. Let's-a-go! Eu may have not played in ages, mas eu vou fazer um pouco mais. Eu só quero fazer um novo vídeo, só para fazer coisas interessante, só para fazer Pokémon. Pronto! 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 I did it! I won on hard! What's this one? Slippy sends me a landmaster. Show them Fox Final Smash. Ok, isso pode ser um pouco difícil. Quer saber por quê? Porque eu não sei como usar o Final Smash. O que são esses botões? Eu estou fazendo isso um pouco mais fácil porque eu preciso pegar os botões. Eu estou jogando para o fun. Eu acho que é A ou B, ou é que é ambos? Eu sei, eu sei, eu não sei. Eu não estou jogando em um tempo. Eu estou jogando. Pronto, pronto. Ericka. E aí você está. Não sei se, mas o que é isso? Um... Que é isso? Eu a dei de... O que é isso? 5, 4, 3, 2, 1, success! I did it! I'm going to go with my favorite ones. Final Tournament Pokemon Challenge! I love this one. I love this one. I love this one. I love this one. Take that! I love this one. I love this one! Dugtrio! Dugtrio! A pokeball! I choose you! A dog bee! Where'd he go? A dog bee! A CIDADE NO BRASIL 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 I actually like Sheik Sheik is very good Ready? Go! Woohoo! 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 Vamos lá, Yoshi! Vamos lá, Yoshi! Oh, I got out! At least it's not the snake, snake, snake! Bye, Sparks! You idiot! Okay! 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 That's the end of the first part! I don't know what I'm going to do for the next part! I might do some more of these or I might even do a wifi battle! Or maybe even all star! I don't know, just doing this for fun after all! You don't really have to watch! It's up to you! It's just something new to do really! I might even go through this entire subspaces! I can't say! I might even go through the entire adventure mode! So yeah! Thanks for watching! Please comment, like, subscribe and I'll see you guys in the next part! Oh yeah! Comment me on say like some type of fights I should do! Or say like pick who I'm going to be or blah blah blah! So yeah! Bye!